Bom dia a todos, vou falar que é uma satisfação poder contribuir um pouquinho e colaborar com experiência, com as percepções e as minhas opiniões com relação ao mercado de tecnologia. Se alguém sentou aqui achando que eu vou falar sobre empreendedorismo municipal, na área vírgula, alguma tecnologia nova para chocar o ovo, não é isso, tá pessoal? Não é isso. Teve muitos que me perguntaram, me mandaram mensagens, sabe o que é esse ovo? Que ovo é esse que está no título dessa palestra? Pessoal, esse é um ovo de ouro e esse ovo pode ser um aplicativo, pode ser um modelo de negócio, pode ser um negócio SaaS, pode ser um software de gestão empresarial, que as empresas desenvolveram, que você talvez desenvolveu ou participou de algum projeto, com grande utilidade, uma utilidade excepcional para o público-alvo, porém por alguma razão, por algum motivo, o negócio não decolou. E quando o negócio não decola e existe uma solução muito boa ali, naquela empresa, o que nós vemos geralmente são outras empresas copiando a solução ou incorporando aquela solução e potencializando-a comercialmente. Quando isso acontece, nós dizemos que uma empresa colocou um ovo para que outra chocasse. Eu não vou me apresentar aqui, histórico, isso vocês podem pesquisar depois nas redes sociais, eu uso todas as redes sociais com fins de trabalho, eu também depois na sequência vou postar um artigo sobre esse bate-papo, essa palestra. Mas a minha atuação, minha experiência é de 14 anos no mercado de tecnologia, especificamente TI, tecnologia da informação. Eu sou o diretor da ViaSoft, estou o diretor da ViaSoft, uma empresa com 27 anos de mercado e especialista no desenvolvimento de soluções em software de gestão para diferentes segmentos. E nos últimos anos, mais precisamente nos últimos 4 anos, eu tenho participado de muitas operações de fusões e incorporações. A ViaSoft, a curto prazo, fez 5 operações como esta. E nessas operações eu tive a oportunidade de conhecer esses ovos de ouro. Soluções que foram desenvolvidas durante anos, ou soluções com menos tempo, projetos com menos tempo, mas que por alguma razão a empresa não decolou. Não foi, não rolou. E a ViaSoft foi lá, pegou esse ovo e chocou. O que eu vou fazer aqui hoje é falar muito pouco de teoria, vou falar das experiências. Tanto de empresas que nós incorporamos, mas também de empresas que eu tive acesso e conheci. Tive a oportunidade de conhecer nos detalhes, nos números, nos modelos de negócio e entender o que é que aconteceu ali. Por que que a coisa não rolou. E para embasar um pouquinho, eu quero contar algumas histórias, algumas experiências. E a primeira dela aconteceu há aproximadamente 3 anos, quando nós conhecemos uma empresa, até tem aqui um cara que vem de lá, né? Esse cabelo é diferente, ele vem lá de Rondonópolis. Conhecemos uma empresa que concorria com as nossas soluções. Uma empresa com quase duas décadas de mercado. Tinha uma solução pessoal, uma das melhores do mercado, para os nichos que se dedicavam a atender. Ali naquela empresa, eu conheci equipes com alto conhecimento técnico do negócio, não só do negócio de uma software house, mas também do negócio em que eles atendiam. Era uma solução voltada a alguns segmentos do agronegócio. Ali naquela empresa, que na época tinha seus 50 colaboradores, eu também vi líderes altamente comprometidos com o sucesso da operação, altamente preocupados, principalmente, com o sucesso dos seus clientes. Engajados em entregar uma solução que realmente atendesse seus clientes. Porém, essa empresa, mesmo com um time engajado, com líderes engajados, com conhecimento técnico, ano após ano, os resultados comerciais caíram. Um ano após outro. E o resultado comercial, as vendas, estavam cada vez ficando piores, a beira do ridículo, que eles foram forçados a abrir uma possibilidade de negociação, de incorporação. E isso aconteceu. Entrei lá dentro, fiquei aproximadamente um mês entre idas e vidas, fazendo análise, estudando, vimos a viabilidade e a incorporação aconteceu. A ViaSoft incorpora 100% da operação, hoje sócios, que fundaram a empresa e não fazem mais parte do negócio. Esse é um exemplo de ovo que foi colocado, botado por aproximadamente 20 anos e outra empresa foi lá e chocou esse ovo. Esse é um exemplo. E isso, pessoal, no mercado de tecnologia, é muito mais comum do que se imagina. É muito mais comum do que se imagina. Existe uma grande utopia, existe muita fala bonita no mundo das startups, inclusive, que tudo é fácil, que basta ter uma boa ideia e o negócio vai decolar, vai ganhar rios de dinheiro. Semana passada, eu estive em Curitiba com um grupo de investidores, em que tem muito dinheiro, tem muito interesse em investir na tecnologia, mas não conhece nada desse mundo, não conhece nada desse universo. E eles me chamaram para uma conversa no fim de semana, porque eles investiram alguns milhões em empresas, lá da região do Florianópolis, e o negócio não decola. Estão investindo aí há mais de um ano em alguns projetos, que eles viram um grande potencial de crescimento, um grande potencial de inovação, mas o negócio simplesmente não decola. Não conseguem capitalizar licenças. E eu tive acesso a esses números, como tenho acesso a algumas outras empresas, e eu fui olhar o DRE deles. Essa semana, voltei em Curitiba, antes de me passar um acesso, eu fui olhar o DRE. Uma certeza eu tenho. Aquela empresa é colorada, é a do Inter, porque é muito vermelho o DRE deles. É totalmente vermelho, não tem nada azul ali. Se investe, se tem uma receita recorrente mensal de 10 mil, e uma despesa de 120 mil mês. E aí o pessoal me falou, Fábio, nós pagamos suas despesas, você vai lá para o Florianópolis, analisa essa operação, se você vê potencial, nos dá um norte, e se você vê que o negócio não tem menor chance, nos fala que nós vamos encerrar. É melhor fechar de uma vez, porque está dando mais de um milhão de prejuízo ao ano. Veja só, tem dinheiro, e eu já vejo uma situação ali. Tem um ovo dourado, tem solução. Porque a análise que eu fiz do desempenho financeiro deles, a análise que eu fiz da empresa, foi dentro da plataforma que eles desenvolveram e que eles comercializam. Ou que ao menos deveriam comercializar. Então ali, eu não pisei lá ainda, eu estarei lá na próxima semana, mas já estou vendo um ovo dourado que possivelmente será chocado por outra empresa, se não agilizar. Mas, Fábio, empresas chocando ovos de outras, refere-se exclusivamente a incorporações? Não. Há poucos meses eu estive no Rio Grande do Sul, e visitei uma empresa que foi fundada em 1989. Uma empresa especialista em soluções para cooperativas agrícolas, especialistas em cerealistas. Gente, em 89, quantas empresas de IRP tinha no mercado brasileiro? E mais, quantas empresas eram especialistas em agronegócio? Pouquíssimas. Pouquíssimas. Essa empresa, vejam só o domínio da regra de negócio que eles têm. Seus três sócios, eles saíram de grandes companhias do agro, uniram-se e desenvolveram uma solução para atender as empresas. Eles viam que um software genérico não era suficiente para atender grandes cooperativas, grandes cerealistas. Eles fizeram, criaram essa empresa, esse projeto, e desenvolveram uma solução. Uma solução de utilidade excepcional para as empresas do agro. Excepcional. Porém, eles estavam no momento certo, com a solução certa, mas faltou algumas atitudes certas. Eles não escalaram a venda da solução como deveriam. Houve alguma incorporação dessa empresa de lá para cá, de 89 até agora? Não. Mas, de alguma forma, outras empresas chocaram o alvo dessa empresa. Explico como isso aconteceu. Ao longo dos anos, eles, por muito tempo, nadaram de braçada. Eles eram únicos. Então, se alguém queria algo específico, que atendesse as especificidades do setor, recorriam a essa empresa. Mas, com o passar do tempo, eles viam novos entrantes surgirem. O que antes só eles tinham, virou comodity. E eles não evoluíram. Eles pararam no tempo. Hoje, próximo a completar 30 anos de mercado, os sócios que sentaram na mesa comigo se lamentam que eles têm pouco mais de 20 clientes. A tendência é só reduzir o número desses clientes. E estamos, sim, abrindo uma oportunidade aqui de negociação, de uma nova incorporação que a gente pretende fazer. Nós vamos chocar o ovo, de fato, dessa empresa. Por quê? Porque eles não escalaram a operação. Eles não perpetuaram. Viraram comodity. Vejam só. Empresa com solução. Empresa com conhecimento técnico gigantesco. Começaram em 89. Mas que agora estão aí com apenas duas dezenas de clientes e prestes a serem incorporados e entregar a operação para outra empresa. Talvez isso explique esse número da tela. No primeiro semestre desse ano, 22% das operações, das transações de fusão e incorporações anunciadas no Brasil, vêm do setor de TI. 22% pessoal. Isso é 67 transações anunciadas. E não está aqui números que são negociados e não divulgados. Desses 67, uma delas é uma incorporação que a Viasoft fez de uma empresa de frente de caixas que desenvolveu uma solução muito boa de frente de caixa, PDV. Mas não está aqui outra incorporação que fizemos e não foi anunciada, que ainda não foi divulgada na imprensa. Vejam, esse número é muito maior. Esse número é muito maior. 67 incorporações ou fusões apenas no primeiro semestre. E não se iludam, não se iludam que aquele empresário que vendeu sua operação, que negociou a incorporação do seu projeto, saiu ganhando muito dinheiro. Algumas sim, mas não é a maioria. Geralmente isso acontece por necessidade. Não pensem que esse era o plano da empresa lá de Mato Grosso quando houve a incorporação. Ela não foi criada para isso. Palavras dos sócios. Não pensem que esses cauchos que eu visitei há poucos dias e que agora estão em fase de negociação, de incorporação, também criaram o seu negócio pensando nisso. Não. Diferente um pouquinho do que se prega hoje nas startups? Não. É por necessidade. É porque não conseguem mais escalar o negócio. Porque a competitividade aumentou e não tiveram a atitude certa na hora certa. Mas e aí? Por que que isso acontece? Não basta ter uma boa solução? Um software aderente, um software de utilidade excepcional, não é suficiente hoje para ter um negócio de sucesso? O que é que acontece? Eu, Fábio, ao longo dos anos eu desenhei quatro pilares, quatro fatores que eu acho indispensável para uma empresa do mercado de tecnologia ter sucesso. O primeiro dele, liderança. Só que o problema dessas empresas que botam ovos, colocam ovos para as outras chocar, não é liderança. Porque a grande maioria das empresas que eu visitei, eu vi liderança. Lideranças engajadas, lideranças comprometidas com a qualidade do software. Tanto é, pessoal, que se não houvesse liderança, a empresa não estaria, como o caso lá no Rio Grande do Sul, há 30 anos no mercado, lá no Mato Grosso há 20 anos. Não haveria isso. Liderança existe. Então, se liderança não é um problema, o que seria? Talvez conhecimento técnico? Não. Porque também existe conhecimento técnico dentro dessas empresas. Conhecimento técnico, entendam todos vocês, conhecimento técnico do seu próprio negócio, metodologia de desenvolvimento, linguagem e outros, mas também conhecimento técnico do negócio que sempre vamos atender. Se você vai desenvolver um aplicativo para fazer pedido de lanche, de pizza, você precisa dominar o hábito, conhecer o hábito de consumo do seu público-alvo. Se você vai atender, né, Santinho, a área de hotelaria, como é o caso da Bits, você precisa dominar os processos de um hotel. Saber as especificidades, as particularidades de uma gestão de um hotel. Você precisa conhecer a fundo para ter a atividade excepcional da sua solução. E isso não é o que leva as empresas a colocarem ovos que acabam chocados por outros, porque conhecimento tinha. Conhecimento tinha. Mas o que é que não existe? O que é que eu não identifiquei na maioria das empresas que colocaram ovos para as outras chocadas? Inteligência comercial. Isso falta, pessoal, em muitas empresas, sejam elas pioneiras no mercado, sejam elas startups com pouquíssimo tempo, falta inteligência comercial. É muito Maria vai com as outras. É muito Síndrome de Gabriela. Sempre funcionou assim. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim, vou morrer assim. Gabriela. Não funciona. Não funciona. Fábio, eu não sei se eu trabalho, eu modelo o SAS, ou se eu faço venda de licenciamento, presão da fidelização. E por que não uma mescla dos dois? Cada negócio, pessoal, tem suas particularidades. Cada público tem suas preferências, tem a sua cultura, e é preciso fazer a leitura disso. E só se faz com inteligência comercial. E uma coisa precisa ficar clara aqui. Levem isso com vocês. Inteligência comercial não é força de vendas. Eu vejo muito diretor comercial, muito gerente comercial estufando o peito, enchendo a boca, falando, não, nós temos aqui uma área de inteligência comercial. Ah, me apresenta, Saara. Olha, eu tenho aqui o Joãozinho, o Pedrinho e o Antoninho, eles estão indo para o mercado, eles têm um Salesforce Automation na mão, eu comprei um CRM, já sai falando besteira, compra um aplicativo de força de vendas e diz que já tem CRM, e ele aplica lá um script engessado que funcionou lá para vender para serialista, e ele está tentando aplicar esse mesmo método para vender para o hotel. Não funciona? Não funciona. Inteligência comercial vai muito além de força de vendas. Inteligência comercial é ouvir o mercado. Inteligência comercial é você entender o que leva o seu potencial cliente a querer comprar de você. É entender o comportamento do cliente, e entendendo esse comportamento, aprender a atrair a atenção e despertar o seu interesse. E aqui fica o método AIDA, que quem não conhece, pesquise, anota e vá atrás, porque é fundamental, é básico. Quer escalar a tua venda? Quer ter sucesso? Estude AIDA. Atender a atenção e despertar o interesse, conquistar o desejo e levar para a ação. Ação de fechamento ou não. Ter ou não também é interessante, porque pouca energia da sua equipe comercial. Isso faz parte da inteligência comercial, mas muitos não dão atenção aqui, muitos tratam isso de forma superficial, sabe por quê? Porque conhecem de forma superficial. E aí vem um pouquinho do que nós vimos na palestra anterior, que o Jim Collins fala, né? Que sucesso gera confiança. Muito sucesso gera excesso de confiança. E excesso de confiança leva à arrogância. E a arrogância, meus amigos, derrubam diretores comerciais, derrubam gerentes comerciais, derrubam os seus de empresas, quebram empresas. A arrogância faz com que você entregue seu ovo de ouro para que outra choque. Porque não estudam, porque fazem do mesmo jeito, seguem a síndrome de Gabriela e esperam assim ficarem milionários. Não é assim que funciona. Inteligência comercial é quem define qual é a cereja do bolo. Sabe esse exemplo que eu citei do Rio Grande do Sul, essa empresa de 89? Falei para os sócios, eles são concorrentes nossos na atualidade, mas eu falei para eles, sabe o que é que faltou aqui? Sabe o que é que faltou no negócio de vocês? Faltou a cereja do bolo. E revelei a eles que eu tinha medo deles. Enquanto gerente nacional de negócios da área de água antigamente, eu tinha medo deles. Porque eu sabia da qualidade do back office deles, eu sabia da qualidade do feijão com arroz deles. Eles não deixavam a desejar em nada. O que é que nós fizemos? Nós fomos atrás de colocar cerejinha. E o que é uma cereja num software DRP? É desenvolver um BI para o nível estratégico e o decisor, quem decide pela compra. é desenvolver uma solução de CRM, é colocar um cloud tributário, um scanner tributário, coisas que ninguém fala, e que eles não falam e não fizeram. Nós colocamos a cereja. Faltou a cereja, só que não me engane-se, o responsável por definir qual é a cereja deve ser o comercial. Não fiquem esperando isso do PO, do chefe de produto, da análise de requisito. Quem tem que ter essa pegada, quem tem que ter essa visão e escorrer atrás disso é a inteligência comercial, é a área da inteligência comercial. E isso faz muita diferença. Dominar todas as etapas do processo é outra obrigação da inteligência comercial. E muitos, pessoal, eu não estou aqui falando algo que vem do além, eu estou falando tudo baseado nas experiências no que eu vivo, semanalmente, mensalmente, visitando empresas. Muitos caras que comandam a área comercial dessas empresas não dominam o processo. Eles não entendem, eles não sabem, não fazem a menor ideia de como escalar no funil. Ah, o funil de vendas, sabe, legal, o pipeline. Não, nós trabalhamos aqui com o pipeline e fala, então, sobre. Quais são as técnicas de atração? Como que você desperta interesse? Você usa as redes sociais? Você tem a landing page? Você trabalha com lead score? Qual é a pontuação maior quando você faz contato com uma empresa e ela fala que tem interesse, mas ela não tem perfil. Para que lado segue esse lead? Você desqualifica? Você avança? Como que funciona a escala do seu funil? Não sabe. Não sabem sequer apresentar as conversões. Quantas portas eu preciso bater? Quantas ligações eu preciso fazer? Quantos visitantes no meu site eu preciso para convertê-los em marketing, em qualified leads, em MQLs, em pessoas que estão revelando que têm problemas, estão dispostas a resolver porque sabem que a sua solução, seu aplicativo, seu software pode ajudar. E desses, quantos eu consigo converter em SQL, que é o cara que inclina-se a comprar a sua solução? Pouquíssimos, pouquíssimas pessoas sabem trabalhar com um método comercial. Inteligente, inteligência comercial. E aqui eu cito, pode ver que aparece o nome da ViaSoft. Esse funil, pessoal, ele está estampado na parede da área comercial da ViaSoft. Qualquer um que entra lá tem que ver isso aqui, tem que saber o que é um suspect, o que é um suspeito. É um suspeito possível potencial cliente. O que é um prospect? O que é um MQL, um SQL cliente? E é claro, aí cada um na sua função estudar o que precisa ser feito em cada uma das etapas. Na ViaSoft, eu estou numa colaboração da direção há pouco mais de um ano e logo que eu entrei, a primeira coisa que eu fiz foi trabalhar com solução de Big Data. Nós contratamos uma solução em que faz um mapeamento por quinais, por atividades econômicas de todas as empresas suspeitas que possivelmente possam ser um cliente potencial. Nós fazemos essa pesquisa e essa base de clientes ela vai para uma equipe que nós temos no Paraguai. No Paraguai, eu tenho uma equipe de sete pessoas que faz o trabalho de cold call. Mas é o modelo 2.0 que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Eles fazem uma pesquisa exploratória, qualitativa, não é aquele antigo telemarketing enjoado que quem liga não gosta de ligar e quem recebe muito menos. É um modelo de ligação, de prospecção em que eles fazem o contato com as empresas que vêm do Big Data para validar se aquelas empresas de fato são possíveis clientes potencial. Se elas têm potencial para usar a solução via soft. Ou se o KINAI não está lá errado, dizendo que o KINAI é de supermercado, mas é um salão de beleza que tem lá no bairro. Nós fazemos essa análise, essa qualificação lá do Paraguai, pessoal, entrando em contato com os clientes aqui no Brasil. E por que o cliente responde? Porque tem algumas técnicas da inteligência comercial. Nós damos algo em troca para que ele responda. Ele tem acesso depois a um compilado, a um resumo do que os seus concorrentes da sua mesma região estão fazendo uma relação a software. Quais são as tendências? Ele ganha algo para responder. Vamos lá, né? É bem diferente do que você atender um telefone e alguém tentando empurrar uma visita a uma demonstração de Skype. Com esse levantamento, eu li de Scoring, pontuação, baseado em perfil e interesse, esse estoque de prospectos cai na mão dos executivos do Art to Door. Eles vão para campo prospectar. Com uma certeza, estou indo em quem tem potencial de comprar a minha solução. Eles não perdem em viagem. O desafio deles é o que no AIDA? Atrair a atenção e despertar interesse. É bater na porta para vender? Não. O que eles precisam ouvir é a frase mágica. Me fale mais sobre isso. Me fale mais sobre a solução via soft. Eu quero uma demonstração. Sinalizando que ele é um MQL. E aí vem para os executivos especialistas que vão trabalhar o desejo, que vão trabalhar a conversão, vão inclinar aquele grid a comprar as nossas soluções. Isso, pessoal, é inteligência comercial. E isso nós não encontramos na maioria das empresas. Isso é o que leva, a falta disso é o que leva empresas a colocar ovos para que outras choquem. Inteligência comercial é estudar as melhores práticas do mercado e cases reais de sucesso. Eu vejo muita gente quando eu chego nas empresas, converso com diretores comerciais e eles começam a puxar a biblioteca. Fábio, aqui o aprendizado está entre as atribuições e as funções. Aqui nós lemos muito. Ah, o que vocês lêem? Deixa eu pegar os livros. Me traz livros lá de 1990. Livro que não funciona mais para os dias de hoje. Ou livro que é muita teoria, porque eu vou falar uma coisa para vocês. O mercado comercial, a área comercial e de vendas talvez não se dê a devida atenção porque ele é muito banalizado. Ele é desprezado. Existe-se ainda uma ideia que quem não deu certo vai trabalhar com vendas. O Fábio formou-se administração, não tinha o que fazer, vai trabalhar com vendas. O fulano ganhou a ponta, virou vendedor. Gente, não é mais assim. Vendedor meia boca que dá resultado medíocre não funciona. Faz qualquer coisa ou menos ficar no comercial. Mas ainda muitos desprezam isso. E aí, quem que despreza também? Escritores, quer me ver irritado, quer me ver numa palestra eu levantar e ir embora em cinco minutos é quando eu pego o cara que nunca fez uma venda e está lendo numa palestra porque é ex, sei lá o que, atleta, sei lá o que, mas está falando sobre vendas. Fale sobre outros assuntos mas não fale sobre vendas. Se você não domina, não se meta. Tem muito blá 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 nos livros, muita teoria que na prática não funciona. Então, tome cuidado com isso também. Há um volume muito grande de informação à disposição. Sejam seletivos, filtrem o que vocês querem realmente ler. Filtrem o que vocês querem ler. E o livro mais importante de todos no momento para que vocês leiam, isso é obrigatório, é considerada a bíblia de vendas do Vale do Silício, é receita previsível, do Aaron Ross. Alguém aqui já leu esse livro? Aaron Ross desenvolveu um método na Salesforce.com Salesforce, todos vocês com certeza conhecem. E com o método dele, eles atingiram 100 milhões de dólares de receita recorrente em ano. 100 milhões de dólares. Eu utilizo muito das metodologias, dos métodos aplicados por Ross no Salesforce. E o mais interessante desse livro é que ele traz números, traz casos reais. Ele mostra o antes ou depois, não só do Salesforce, mas de várias outras empresas em que implantaram essa metodologia. Receita previsível. Leiam esse livro. Os resultados digitais que vai realizar agora, na próxima semana, o RD Summit, as empresas do Gustavo Caetano, e entre tantas outras que decolavam no mercado, consideram isso aqui a bíblia de vendas das suas empresas. Esse livro é necessário ler, é fundamental. E para quem trabalha com a área de software, no modelo Outbound, quem vai em busca dos seus clientes, que aqui também fala do Outbound, inclusive segmenta o processo Outbound. Pela questão de tempo, não tem como eu expandir sobre esse assunto, mas busquem na internet, comprem o livro. Mas outro livro que eu quero deixar de dica é de Aiza Pereira, Engenharia de Vendas. Também é um dos livros indispensáveis para quem deseja escalar sua operação. E por fim, dizer o seguinte com relação à inteligência comercial, entre muito assunto que nós poderíamos aqui falar. Inteligência comercial também significa dizer não para centenas de outras boas ideias que existem. Gente, eu voltei de Curitiba nessa semana, nessa semana, estamos no sábado, e eu estava lá na empresa Forlog. Forlog é uma empresa que a Soft incorporou, especialista no desenvolvimento de soluções para a WMS. E eu ouvindo ali os profissionais, mestres, doutores, que lá estão e que fundaram o negócio, eu pedi uma demonstração e eu falei a eles, eu vou pegar uma térmica de café, vou sentar aqui, eu quero, vou passar o dia inteiro com vocês, eu quero que vocês me vendam a solução. A gente já comprou, mas eu quero que vocês me convençam de que ela é boa, para que meu olho brilhe quando eu for lá na Petrobras e outras empresas vender essa solução. E assim aconteceu. E sabe o que me chamou a atenção? E não é a primeira vez que isso acontece? É que os caras que colocaram o ovo, os caras que são os pais da criança, eles desenvolveram algo incrível, mas eles, de alguma forma, de certa forma, eles não dão, eles desprezam. Eles, Fábio, mas isso aqui foi tão fácil fazer. Foi fácil fazer. talvez para o cara, para o nível, para o conhecimento dele, mas quantas empresas não têm aquele controle, aquele nível de controle? E aí, o que acontece e o que estava acontecendo com a empresa? Eles começam a desmerecer aquilo que eles fizeram e começam a surgir novas ideias, ideias boas. Tem problema? Tem, tem problema. Isso aqui é um trecho de uma frase do Steve Jobs. Tem problema porque se perde o foco. E quando uma empresa tem problema no comercial, como eu citei até aqui em todos esses exemplos, na ânsia, no desespero, naquele gráfico da palestra anterior que nós vimos do Zan Maria, o desespero leva a começar a buscar oportunidades e contas em outros lugares. E aí, meu amigo? Aí você está afadado a fracasso, aí a montanha-russa é em queda, queda livre, não tem mais volta. O foco também é muito importante. Falei a vocês que são quatro pilares que eu considero fundamentais para o sucesso de uma empresa na área de tecnologia, certo? Liderança, conhecimento, inteligência comercial em vermelho, porque é isso que falta para que as empresas choquem seus próprios ovos, e o quarto é gerenciamento. O quarto pilar para o sucesso de uma empresa é gerenciamento. Eu fiz questão de colocar essa imagem de um jogo. Todos vocês devem passar às noites, com certeza, brincando com blocos de madeira, montando torres. Esse jogo aqui que já foi muito mais vendido no passado representa muito bem o gerenciamento dessas empresas. Veja só o que a Salon, vamos aqui imaginar que seja o executivo da empresa que está fazendo. Está sustentando uma operação, está sustentando uma empresa que está prestes a cair. Está declinando a operação. E de que forma que ele está fazendo isso? Baseado no bom senso. Bom, você está inclinando, eu pego uma peça, vou fazer uma história. Gente, gerenciamento que se preze não é feito baseado no bom senso. Isso não existe. Gerenciamento é método. Gerenciamento é método. Nas palavras do grande Vicente Falcone, gerenciamento é método. E a palavra método vem de origem meta que atinge um resultado e o caminho para atingir esse resultado. Se você diz que é gestor de uma empresa e em todas as áreas da sua empresa você não tem meta, você não tem um método, você está fazendo qualquer coisa no mundo, você faz qualquer coisa no teu negócio, menos gerenciamento. Você está brincando de fazer conta. Você está brincando de fazer conta. Meta pessoal é importante em todas as áreas, não somente no comercial, tanto que vejam aqui, está abaixo do tema gerenciamento e não na inteligência comercial. A ViaSoft participa do GPTW e ano passado ela ficou em 21º lugar entre as melhores empresas de software para se trabalhar no Brasil. Esse ano nós já recebemos o feedback da última avaliação do GPTW. Essa avaliação os colaboradores fazem, dão as suas notas, testem seus comentários e nós da direção, os acionistas não ficam sabendo quem deu qual nota, quem fez tal feedback. Sabe o que mais me chamou a atenção? Que os colaboradores que deram a menor nota dentro da ViaSoft também são aqueles que não têm a percepção de trabalhar com meta. A maior nota da ViaSoft, isso aqui, eu vi que tem alguns aqui rostos da ViaSoft, vou ter uma informação. a maior nota no GPTW dessa última edição que a ViaSoft recebeu, veio de uma área chamada comercial. Eu confesso a vocês que eu morria de medo. No dia que eu sentei para ver aquela avaliação eu pensei, cara, danou-se, o pessoal do comercial vai dar nota ruim porque o Fábio pega muito pesado, o Fábio exige, danou-se. Não, nota 99 do comercial. Já áreas que não trabalham com meta, que não se sentem desafiados, a pontuação foi muito inferior. Mas meta é suficiente? Não. Eu vejo muita empresa trabalhando, não, nossa meta de crescimento é de 30% esse ano, baseada no quê? Qual é a sua taxa de conversão? Qual é o seu público alto? Quantos prospects tem no mercado? Atende hotel, quantos hotéis tem nas mesmas regiões que você atende? Qual é a taxa de conversão, de visita, de proposta, de proposta, de contrato? Começa a fazer conta e descobre que o 30% às vezes é pouco, poderia crescer mais, ou descobre que é impossível chegar lá. Precisa de caminho, precisa de meta e método, e isso significa trabalhar com indicadores. É encontrar os indicadores para depois definir a meta de crescimento e não o inverso. Virar a chave, pessoal. Vão em busca disso. Ah, nós definimos um crescimento X, agora vamos criar os indicadores. Não. É entre os indicadores que existem vácuos de oportunidade, e é nesses vácuos que você precisa colocar a sua meta de crescimento, de desenvolvimento. Gerenciamento é trabalhar com plano de ação. Não é trabalhar ao sabor do acontecimento. Quando a torre inclinar, eu pego uma pecinha e vejo o que eu faço. Não é assim. Funciona. Funciona quando a tua empresa tem um, dois, ou três, ou cinco pessoas. A partir do momento que você, que é o pai da criança, precisa delegar o que você fazia, se você não desenhou, não traçou um método, um plano de ação, claro, que possa refinar com o passar dos anos, o teu negócio vai quebrar. Você vai entregar o ovo para ser chocado por outro. Controle de execução. Pessoal, a área de tecnologia tem tanta metodologia bacana na área de desenvolvimento. tem tanto conteúdo, tem tantas empresas que lá, na área de tecnologia, sabem trabalhar com sprints, sabem traçar o que deve ser feito, mas quando saiu ali da mesa dos desenvolvedores, dos analistas a requisito, o gerenciamento se perde. Não tem o controle de execução do projeto de implantação. Não tem o controle de execução caso a avaliação dos clientes seja ruim no NPS, no Net Promoter Score, comece a surgir detratores. O que eu faço com os clientes detratores do meu nome, da minha empresa, da minha solução, não existe um plano de ação que se trabalha ao sabor do acontecimento. E isso não é gerenciamento. Gerenciamento é gestão à vista, é você ver os números, você ter a leitura do cenário do que é que está acontecendo, fazer projeções. Gerenciamento é, sim, muito importante, ações corretivas. Isso aqui, pessoal, eu tenho uma oportunidade incrível dentro da Viasoft que é trabalhar com sete verticais de negócio. E eu adoro isso porque minha formação, administração, minhas especializações são na área estratégica de gestão. E ali eu tenho sete verticais com sete sócios diferentes, duplas diferentes. Cada vertical tem um pilar comercial e um pilar de desenvolvimento. É um sócio de desenvolvimento e um sócio de preço comercial. Então, aquilo ali é um laboratório. Aquilo ali é um laboratório. E quando eu vim para a direção, o que eu descobri? Que ações corretivas que eram implantadas, executadas em algumas verticais, por alguma razão, não aconteciam em outras. E sabe por que não aconteciam em outras? Não vou voltar os slides, mas é porque não se seguia, não se respeitava um método. E aí nós encontramos um ponto fraco dentro da Viasoft. Nós estávamos incorporando empresas junto com a incorporação, vem solução, vem carteira de clientes, mas vem uma coisa chamada crenças. Existe uma cultura, uma forma de fazer a coisa naquelas empresas. E nós, nos últimos meses, eu, inclusive, estou perdendo alguns cabelos e branqueando os outros nesse trabalho de disseminar a filosofia de trabalho chamada gerenciamento com método e método. Explicando que é uma ação corretiva pode sim ser replicada entre diferentes verticais. E isso, essa oportunidade que eu tenho dentro da Viasoft é de implantar um modelo de ação na vertical de agronegócio, testá-la, deu certo, eu escalo para todas as outras. E eu digo para vocês, o resultado é incrível. Se você tem a sua empresa, se você pretende abrir a sua empresa e você ainda está sozinho ou está só com o seu sócio, faça um diário de bordo. Porque a gente esquece das coisas. Na pergunta da palestra anterior, o Zan Maria colocou um gráfico em que estava no topo o desenvolvimento da empresa e de repente entrou em declínio. E um dos motivos é a arrogância. Mas também tem outro motivo. É o excesso de trabalho. Você chega num momento em que você atinge um status da operação em que você precisa crescer continuamente fazendo entrega a curto prazo. Eu sempre digo que não existe você plantar a longo prazo sem comer a curto prazo. Você vai morrer de fome. mas muitas empresas não conseguem pensar no futuro como seria a melhor maneira como que eu desenho um método porque estão tão ocupadas em garantir que um cliente não rescinda, estão tão ocupadas a manter uma recorrência mesmo, faturamento pra pagar o fundo de pagamento. Então não esperem ser grandes pra começar a desenhar as ações corretivas. Não esperem ser grandes pra ter um plano de ação. Não esperem ser grandes pra encontrar padronização as melhores práticas. Isso é gerenciamento. Parece tão simples tão simples mas não acontece na maioria das empresas. Pelo menos daquelas que eu tenho visitado porque alguém amou e fala vem aqui que você pode chocar um ovo de ouro que nós colocamos. Não acontece. Inteligência comercial e gerenciamento. Gerenciamento é fundamental pra que consiga crescer continuamente entregando resultados sustentáveis. Isso se chama sustentabilidade. Duas palavras que eu valorizo demais a minha filosofia de vida no mundo corporativo. Escala e sustentabilidade. Se eu crio um modelo de vendas se eu crio um software uma solução um modelo SaaS integrado com cobrança de licenciamento eu tenho que analisar isso. Funciona para Pato Branco? Ah, isso funciona. O modelo de implantação funciona para Pato Branco? Ah, funciona. Funciona para o Acre? Funciona se alguém me ligar lá de Tocantins? Funciona? Ah, funciona mas vai custar 5 mil reais a passagem porque eu preciso repense. Exceto se você quer ficar fechado aqui numa bolha chamada Pato Branco Sud-Oeste Paraná. Ou a bolha que tiver outro nome Masrojão que você visitante está aqui. Pense na escala pense no modelo sustentável. E a minha dica de leitura é desse cara aqui que é um mestre Vicente Falcone. Esse cara aqui ele não fica colocando muita purpurina nas falas dele. Para ele liderança e atingimento. Simples assim. Liderança e atingimento com sua equipe de forma ética. Ponto. E esse livro explica muito dos insights que eu coloquei aqui nessa palestra. Método gestão à vista como desenvolver um plano de ação e como você evoluir esse plano de ação. Esse cara aqui ele é o mentor do cara mais rico do Brasil. É o Jorge Paulo Lema. Esse cara aqui ele tem cadeira no conselho das grandes empresas do Lema. Leia sobre ele. E é isso pessoal. Pela questão do tempo já vi as plaquinhas que estão no limite. Eu agradeço e muito obrigado. Pessoal eu não vou abrir perguntas pela questão do tempo eu sei que vocês estão todos com fome mas nas redes sociais e no fescabine arroba gmail.com se alguém ficou com alguma dúvida Fábio eu queria que você falasse mais sobre a funil se tem algum material eu faço questão sempre que eu posso eu estou trocando ideias compartilhando as experiências estou aí à disposição para colaborar no que for possível tá bom? Obrigado. Obrigado. Obrigado.